Para explicar esse processo de pesquisa e quais os caminhos precisam ser observados para que o Brasil passe a valorizar e consumir o que é produzido nos nossos laboratórios, eu converso agora com o Alexandre Martins Barros, que é engenheiro metalurgista e diretor do Instituto Senai de Inovação e Engenharia de Superfícies. Alexandre, prazer tê-lo aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que o Brasil importa muito a tecnologia. Por que isso? Nós temos boas cabeças, jovens pensantes aqui, mas por que a gente ainda importa tanta tecnologia? É um conjunto de fatores, mas um dos principais é que o Brasil não estimula o empreendedor tecnológico no Brasil. E quando eu falo de empreendedor, é aquele pequeno empreendedor. Fora do Brasil, em economias maduras, existe todo um meio ambiente que estimula aqueles alunos da universidade que têm suas ideias de desenvolvimento de produtos tecnológicos e essas economias estimulam esse empreendedor a abrir suas empresas e a lançar esses produtos no mercado. A gente estava conversando anteriormente que, além da gente importar a tecnologia, os outros países mais desenvolvidos importam os nossos jovens, né? Por que? Falta mercado aqui pra eles? Ou lá é mais interessante mesmo? Por que é assim essa situação? Olha, o Brasil precisa ir pra cultura do risco. A pessoa precisa arriscar. E o Brasil, ele é o 15º país que mais produz ciência no mundo, mas ele está em número 64 em empreendedorismo. Então, como que um país que produz tanta ciência não consegue transferir essa ciência pra desenvolvimento de produtos, pra lançar esses produtos no mercado e abrir empresas tecnológicas e gerar renda? Nós temos alguns exemplos que o gerente de projetos da Microsoft, que desenvolveu, que foi o líder do time que desenvolveu o NETIC pra Microsoft, era um brasileiro. O sócio do Zuckerberg, no Facebook, o primeiro sócio dele, era um brasileiro. Então, o que a gente tem visto é que muitos brasileiros que são empreendedores, eles estão saindo do Brasil e estão empreendendo fora daqui. E o Brasil não é estereótipo, o Brasil realmente exporta cérebros. O Nicoleles encontrou o ambiente pra inovar, pra poder desenvolver a sua ciência fora do Brasil. Pois é, a gente tem muita produção de pesquisa dentro das universidades, mas está faltando o que você fala desse ambiente, esse elo entre a indústria, a indústria ver o potencial disso, utilizar esse potencial, talvez até investir nisso. E essa universidade também fazer essa parceria, né? Os governos já estão preocupados com isso. Como é que é essa situação hoje pro Brasil crescer nessa produção de tecnologia? O papel da universidade é formação de mão de obra e ciência básica. Isso é um papel extremamente importante da universidade para a sociedade. E a universidade brasileira, ela é muito boa em formação de mão de obra e ciência básica. A universidade brasileira, ela está entre as melhores do mundo em cumprir o papel dela. Na Alemanha, a sociedade alemã, ela criou um elo de ligação entre a universidade e a indústria, que são os institutos Fraunhofer. No Brasil, o Senai resolveu assumir esse papel. O Senai está investindo aproximadamente um e meio bilhão de reais, desculpa, um bilhão de reais, na construção de 27 institutos de inovação. São institutos que são específicos em áreas de conhecimento. Por exemplo, eu sou o diretor do Instituto de Engenharia de Superfícies, que fica aqui em Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, ainda vão ter um Instituto de Metalurgia e Ligas Especiais, um Instituto de Tecnologias Minerais e, no sul de Minas, um Instituto de Inovação de Extra Alta Potência. Esses institutos, na sua área de conhecimento, vão ajudar jovens empreendedores que queiram abrir a sua empresa e as grandes empresas a desenvolver tecnologia. Só que esses institutos são focados em desenvolvimento de produtos e ganho de escala. Pois é, isso é uma coisa muito interessante para esse mercado, mas também tem que desenvolver essa cultura no meio universitário para esses jovens entenderem que é importante eles empreenderem, porque, a gente estava falando anteriormente, às vezes se produz muita pesquisa na universidade, mas não se sabe se elas são viáveis para a indústria, né? Porque aí pode ficar muito caro, às vezes. Então, tem que haver essa conversa, né? Tem que ter esse elo mesmo. Que é o que acontece na Alemanha, por exemplo. É. A universidade brasileira, ela tem mudado muito. Nós vemos aqui na UFMG que já existem vários movimentos que estimulam o empreendedorismo. Isso não está mudando na velocidade que nós gostaríamos. Nós vemos que o Brasil está mudando, não na velocidade que a sociedade gostaria, mas existem muitos núcleos de empreendedorismo dentro da universidade. A universidade já está começando a conversar muito com a indústria. Nós temos centros de excelência, como, por exemplo, no ITA, o CCM, que é um centro voltado à manufatura. É um laboratório que conversa muito com a indústria. Tem muitos projetos industriais. A UFMG tem a sua incubadora. A UFMG já está indo para o lado do empreendedorismo. E o Senai, que tem 70 anos de tradição em educação técnica e tecnológica. E o Senai, ele é da indústria. O Senai, ele pertence à indústria. Então, o Senai tem um canal de comunicação para ir conversar com a indústria, entender os problemas tecnológicos da indústria. E, como esses institutos que o Senai está colocando, muitos empregados desse instituto são mestres e doutores, eles conseguem traduzir esse problema industrial, que a indústria nos traz, e ir buscar dentro da universidade as pessoas que podem nos auxiliar a ajudar a indústria em ganho de produtividade e desenvolvimento de produtos tecnológicos. Porque muita gente deve estar nos ouvindo e pensando assim, gente, o Brasil, a gente ouve falar, né? O Brasil manda para fora muita riqueza, muitos minerais que são utilizados na produção da tecnologia. Se a gente manda para lá, barato, a gente importa isso já o produto pronto e caro. Então, se a gente consegue esse empreendedorismo aproveitando os nossos recursos, ficaria tudo muito mais barato? O que falta, Alexandre, para a gente encerrar nosso bate-papo, que é muito gostoso, mas o tempo está acabando. O que falta? Esse empreendedorismo é investir mais nisso mesmo, para que isso não fique tão a longo prazo? Investimentos têm muitos. O que precisa mesmo é a cultura do risco. Uma tecnologia, quando ela é lançada, existe muita dúvida se o mercado vai absorver essa tecnologia. A tecnologia de um tablet, ele já existia desde o início da década de 80. As primeiras tentativas de lançamento de tablet, o mercado não aceitou. Então, a indústria realmente se sente temerosa em lançar um produto tecnológico no mercado, porque ela não sabe se o próprio consumidor vai aceitar isso. Então, cultura de risco ajuda no desenvolvimento de protótipos de alta tecnologia. é isso que está crescendo no Brasil e isso que vai mudar isso aí na nossa sociedade. Ok, Alexandre. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Volte mais vezes. Tá bom. Obrigado. Gente, não saia daí. No próximo bloco, vamos falar sobre gestão das águas. Eu volto já. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti